Aproveitar que nós estamos falando da Parada, que começou hoje, vamos falar da expectativa do comércio que vive também aí esse momento ímpar por conta da Parada. Durante o período de manutenção da fábrica Eldorado, gerou mais de 3 mil empregos temporários. São aproximadamente 150 empresas. A Parada gera um impacto econômico significativo em Três Lagoas. A rede hoteleira está operando com 100% da ocupação dos leitos. Os restaurantes e bares também comemoram este momento. Com mais gente transitando em Três Lagoas, o comércio também gera uma expectativa boa. Como explica o presidente do CIN de Varejo, Suede Silva. Acredito que sim, porque quando a pessoa está numa cidade, vai se hospedar, ele precisa se alimentar, vai no restaurante, ele acaba visitando o comércio. E ele visitando o comércio, vendo as vitrines bonitas, produtos atrativos, acaba comprando também. Nós sabemos perfeitamente que essa parada, ela vem necessariamente, a pessoa tem que ter hotel e tem que ter alimentação. Mas juntamente com isso, vem também a parte comercial que acaba trazendo benefícios para toda a economia local. A parada da fábrica de celulose movimenta a economia de Três Lagoas. Gera emprego, a rede hoteleira está comemorando, os restaurantes também estão movimentados. E acredite, acaba refletindo no comércio de Três Lagoas. A parada geral terá um impacto econômico significativo no município e nas cidades vizinhas, devido ao grande número de contratações temporárias. Todos os setores do comércio estão com boas expectativas, como pontua Suede. O comércio de Três Lagoas, como é um comércio pujante, nós vemos que nas datas festivas nós temos não só a compra de presente, mas também as pessoas compram pneus, consertam seus carros. Enfim, ele não vem só de ônibus, ele não vem só de avião, ele vem de carro. Os postos de combustível precisam vender e vendem as manutenções dos carros, um acidentezinho que acontece, uma pedrinha que bate no para-brisa, o cara tem que trocar. Então, tudo isso acaba levando a economia a girar. Então, nós sabemos perfeitamente que essas paradas são muito benéficas ao comércio de Três Lagoas, a economia da cidade, portanto, nós sempre temos que atender bem aquelas pessoas que vêm em Três Lagoas. Se ele vem e é bem atendido, certamente na próxima parada ele também vem prestigiar o nosso comércio.